Travessia Vale do Capivari, valendo a vida. Travessia pelo Vale do Capivari, da tragédia à contemplação da vida, em um dos vales mais lindos da Serra do Mar Paulista. Relato escrito por Divanei Góes de Paula. Foi numa manhã um pouco fria, no início de maio de 2015, que a tragédia nos apanhou. Já fazia algum tempo que vínhamos conversando sobre a possibilidade de um dia termos que sair daquelas expedições, tendo que carregar um corpo e, por isso mesmo, havíamos decidido que, a partir daquela travessia, iríamos implantar uma série de equipamentos, começando pelo capacete. Mas, infelizmente, o grupo acabou crescendo muito e a recusa por partes de alguns em adotar o equipamento de segurança acabou por desencadear uma série de acontecimentos que, no final, terminaria com uma cabeça rachada ao meio e outro desaparecido e, provavelmente, morto. Por incrível que pareça, apesar de um grupo extremamente grande, a enorme maioria era formada pelo que havia de melhor em exploração e travessias selvagens no estado de São Paulo. Gente tarimbada, acostumada a enfrentar terreno hostil que só a Serra do Mar Paulista pode nos dar e, talvez, por isso, o excesso de confiança acabou por nos encaminhar para essa tragédia. E a desgraça acabou por começar a se desenhar logo antes da primeira curva do rio. Metade do grupo atravessou para a margem esquerda, mas foi uma travessia tensa, porque o rio Capivari tem a premissa de ser um rio caudaloso e aquela era uma parte dele onde o seu leito se afunilava e formava uma torrente potencialmente perigosa. A outra metade, não querendo ariscar, resolveu que subiria um grande barranco. Cruzaria por cima e encontraria a outra metade um pouco mais à frente, coisa de menos de 80 metros, mas essa tomada de decisão não contava com a instabilidade das encostas íngremes, onde pedras se soltavam apenas com as vibrações dos passos. Do lado esquerdo, olhávamos toda a movimentação do grupo que iria subir o barranco, mas até então, sem nenhuma apreensão, já que essas ações eram comuns e corriqueiras naquelas travessias. Dois exploradores tomaram a frente e escalaram a parede cheia de mato e tomando cuidado para não soltar nenhuma rocha e acabar desencadeando uma avalanche de pedra sobre quem estava embaixo, esperando a sua vez de subir. Aqui, preciso abrir um parêntese. O Eduardo Loures havia convidado uns amigos para essa expedição, mas esses amigos dele já começaram a dar pite quando havíamos botado os pés no rio. Os caras não tinham se dado conta de que aquelas travessias não eram caminhadas clássicas, como, por exemplo, uma Serra Fina, uma Marins, um Caguaré, que são travessias duras, mas comparadas com essas travessias selvagens, não passavam de um passeio no jardim da infância. Quando viram o tamanho da encrenca, começaram a definhar e se perguntarem se valia a pena continuarem seguindo ou se deveriam voltar, e quando viram que tinha que escalar uma parede protegida pelos guardiões do inferno, aí foi que começaram a aloprar a cabeça do Eduardo. E ele se sentiu na obrigação de abrir caminho para seus três amigos, como a tentar incentivar os caras a seguirem em frente. Nesse tempo de indecisão, os dois exploradores que subiram o barranco primeiro, sumiram no mato, pensando que o grupo estava vindo na sua cola, já que foram abrindo o caminho e deixando um rastro atrás de si. E ainda do outro lado do rio, eu, o Marcos Prince e mais seis aventureiros, continuávamos acompanhando toda a movimentação, só esperando que o grupo todo subisse o barranco e depois, descendo, atravessasse o rio num lugar mais raso e viesse se juntar a nós do lado esquerdo. A situação ficou tensa com os três amigos do Loures, que já estavam quase dando meia volta, então o Loures decidiu que abriria caminho no barranco, escalando também a parede e tentaria encontrar o rastro de trilha que os dois exploradores haviam deixado. Segundo o que me contaram, o Loures subiu se agarrando no mato e foi aí que a tragédia começou a se desenhar de verdade. Uma pedra gigante de uns 30 killers se desprendeu do barranco e rolou na direção da cabeça do Loures, e só houve tempo dele tentar desviá-la com a mão. Mas mesmo assim, ela atingiu sua cabeça e ele despencou, caindo no chão ensanguentado e totalmente desnorteado. Do outro lado do rio, conversávamos descontraídos, sentados sobre uma grande rocha, só esperando que os caras se juntassem a nós. Mas foi com grande surpresa que ouvimos silvos de um apito que era precedido com balançar de braços, indicando claramente que alguma merda havia acontecido. Rapidamente, retornamos, atravessamos novamente o rio e já encontramos o Eduardo Loures recebendo os primeiros socorros e tendo sua cabeça totalmente enfaixada. Estava consciente, mas com os olhos arregalados, como se estivesse totalmente fora de si. A ação foi rápida. Não havia telefonia para se chamar um possível resgate. Então, decidimos evacuar o ferido nós mesmo, já que ele ainda podia caminhar, mesmo que amparados por duas pessoas. Afinal de contas, ainda estávamos, no máximo, há umas dois ou três horas de onde se podia conseguir um socorro. Mas uma pergunta precisa ser respondida. Que fim havia levado os dois exploradores que haviam subido o barranco e não retornaram? Pois é, ao invés de voltarem, continuaram descendo, pensando que o grupo estava no seu encalço. E na Serra do Mar, a gente sabe que uma vez que você desce um barranco, voltar a subir é algo quase impossível, ou ao menos muito penoso. Então, ao descer para o outro vale, se mantiveram parados, esperando que o grupo pudesse se juntar aos dois, coisa que não aconteceu por causa do acidente. Vendo que os dois não voltavam, destacamos uma pessoa para tentar descer o rio por um instante, a fim de localizar os desgarrados, enquanto dois ou três ficaram parados no lugar do acidente, caso eles retornassem. Quem desceu o rio não os encontrou. Mas ficamos sabendo que os dois ouviram os apitos, que eram o alerta para que eles retornassem. Mas os dois fizeram uma leitura errada, e ao ouvirem o som dos apitos no rio, pensaram que todo o grupo tinha mudado de estratégia, e ao invés subirem também o barranco. Teriam atravessado o rio e já estavam todos no fundo do vale, e aceleraram o passo, a fim de nos alcançar, e acabaram, foi se distanciando mais. O resumo daquele dia de expedição, foi um com a cabeça quebrada, e dois perdidos no vale. O Eduardo Loures foi levado ao hospital, onde recebeu todos os cuidados, e levou umas duas dezenas de pontos na cabeça. Eu e mais três exploradores nos posicionamos estrategicamente, e acampamos na antiga usina, onde começa a descida do rio, a fim de esperar caso os dois resolvessem retornar. Passou-se o resto do dia, a noite toda, e quase o meio-dia posterior, e ninguém retornou. Então chegamos à conclusão de que os dois desgarrados, haviam descido o vale. E mesmo sabendo que era um vale extremamente perigoso, confiávamos plenamente na capacidade dos dois. Mas mesmo assim, resolvemos retornar para a cidade, mais precisamente, para a casa do Prince, onde conseguimos um carro para nos levar até o litoral, até a aldeia indígena, onde seria a saída, o final de toda a travessia. E assim, poderíamos ajudar os dois a voltarem para a casa mais rápido, evitando que perdessem quase um dia andando numa estradinha enfadonha para chegarem ao litoral. No final do terceiro dia, desde que começamos a expedição, chegamos à tribo e lá encontramos, já na entradinha, um dos dois exploradores. Surpresos por não encontrarmos os dois juntos, perguntamos onde estaria o outro, e ficamos sabendo que os dois haviam se separados no início da manhã. Houve um desencontro, depois que um resolveu seguir um pedaço pelo rio, enquanto o outro resolveu varar uns 80 metros, de Mato Morro, acima, para evitar a água gelada. O que foi pelo rio, esperou o que foi pelo mato, e vendo que ele não chegava, nadou de volta até onde haviam se separado, mas também não o encontrou mais. E depois de esperar por muito tempo, resolveu seguir descendo pelo rio, muito porque já estavam na parte plana do rio, onde não havia mais perigo algum, estando eles a não mais que três horas da trilha, que os levaria direto para a aldeia indígena. Vendo que faltava um dos companheiros de aventura para sair do mato, resolvemos que acamparíamos na tribo para poder recebê-lo, já que ainda havia a possibilidade dele estar por chegar. Mas ele não chegou, nem naquela noite, nem no dia seguinte, o que nos levou a pensar, que ele poderia ter tomado, o rumo contrário. Já que ao interceptar a trilha que leva à aldeia, também havia a possibilidade, de pegar outra trilha, subindo para a estrada de ferro, e de lá caminhar uns 10 quilômetros, até onde se pode pegar um ônibus, para voltar para São Paulo. Então, tomamos o caminho de casa e retornamos, eu para o interior paulista. E os outros foram se perder nos quatro cantos da região metropolitana. Já em casa, na segunda-feira, soubemos que, apesar da gravidade, o Loures estava super bem, e já em boa recuperação. Mas por hora, o outro explorador ainda não havia dado notícias. Mas até então, não achamos que deveríamos nos preocupar, já que naquela época, a comunicação era horrível, sendo que a telefonia móvel ainda deixava muito a desejar, além do que, os celulares poderiam estar descarregados. Passou toda a segunda, passou toda a terça-feira, e nada do desaparecido dar sinal de vida. Aí foi hora de acender o alerta. Destacamos uma pessoa para ir até a casa dele, para saber se havia dado alguma notícia para os parentes, ou se até já estaria em casa. Mas as notícias não eram nada animadoras. Então, havia chegado o momento difícil que nunca imaginávamos ter que enfrentar. Hora de acionar o resgate. Os seis meses que se seguiram foram de tempos difíceis para todo mundo, mesmo que o resgate só tenha ficado na serra por pouco mais de uma semana, acabamos nos mobilizando por meses para tentar encontrá-lo. Mas esse é um mistério que perdura até os dias de hoje. E dizer o que realmente aconteceu é só especulação. E, sinceramente, vou me abster de entrar nesse mérito e só contei essa história porque realmente não tive como evitar. porque todo o clima que antecedeu essa nossa nova travessia, passado anos depois dessa tragédia, estavam ligados entre si. Depois dessa tragédia, parte do grupo se reciclou. Alguns nunca mais voltaram a se juntar, mas outros continuaram unidos. E, cerca de um ano depois, voltaram aos projetos de explorações selvagens na Serra do Mar e em muitos outros lugares Brasil afora. Mas o Vale do Capivari ficou como uma pedra no sapato, uma travessia entalada na garganta, pelo menos dos que ainda seguiram nesse tipo de aventura. Muitas foram as vezes que cogitamos a volta ao vale, mas havia algo que nos barrava sempre. Ou eram as mudanças repentinas de tempo, ou a gente que acabava por inventar desculpas esdrúxulas para não realizar a travessia. Sei lá, formou-se uma barreira psicológica do qual parecíamos não conseguir transpor. Sobre as minhas costas, pairava esse fracasso, essa travessia inacabada, uma espécie de fardo que eu tinha que eliminar da minha vida. Precisava passar uma borracha para poder seguir. Afinal de contas, já havia-se passado meia dúzia de anos desde o fatídico dia. E aí, as coisas começaram a acontecer do nada, quando procurávamos ver se alinhávamos alguma travessia. E foi quando alguém sugeriu, do nada, que fizéssemos a travessia do vale do Capivari. Na hora, meio que tomei um susto, porque não esperava que ela poderia entrar na pauta ainda esse ano. Mas mesmo diante de um calafrio repentino, comprei a ideia. Mas pouco depois de dar o meu sim, me senti um pouco mal, não sei. Parece que ainda não estava preparado, mas mantive meu compromisso. O grupo que estava por se formar eram de pessoas muito diferentes das que estiveram na primeira tentativa do passado. Muito porque foram poucos que ainda se mantiveram na ativa. e os que ainda estavam no grupo haviam sobrado apenas eu e mais um. Trovo. E mesmo assim, esse outro sobrevivente não conseguiu data para poder ir. Então pedi para os caras pelo menos uma ou duas vagas para eu tentar chamar alguém do grupo de 2015. Porque poucos eram os que eu realmente teria um grande prazer em retornar naquele vale. E por fim, conseguimos convencer dois a descerem com a gente. Mas não eram dois quaisquer. Eram simplesmente o Eduardo Loures e o Marcos Prince. Dois protagonistas. Não só daquela tentativa de descida no passado, mas também dois dos ícones das explorações selvagens da Serra do Mar que começaram comigo uma dezena de anos atrás. E isso me deixou extremamente contente. O grupo foi tomando corpo e para completar a seleção, Paulo Potenza, Alan Flórido e Júlio Ronchese formaram um dos elencos mais fortes que já tivemos, ainda que hajam outros, que não puderam estar com a gente e a partir daí começamos a monitorar o tempo, que a priori estaria perfeito para essa travessia. Na semana que antecedeu a expedição, eu estava tenso, muito tenso. Muito porque o tempo começou a mudar e outros exploradores, além de caírem fora, ainda começaram a fazer piadinhas macabras sobre a situação atmosférica, que havia virado para frio e chuva. Além de outras tantas conversas sobre possíveis acidentes, mesmo que isso viesse em tom de brincadeira, mesmo assim, aquilo foi me deixando com um nervo a flor da pele. Mas a gota d'água veio quando um amigo me mandou uma mensagem, e essa não era em tom de galhofa, me dizendo que havia sonhado com uma tragédia na travessia. Fiquei mais apreensivo ainda, mas toquei o foda-se, como sempre faço em relação a essas coisas, dito sobrenaturais. E além do mais, eu mesmo tinha prometido ao Loures que desceria aquele rio com ele, nem que fosse o dia do juízo final, já que eu estava devendo isso para ele, por já ter dado mancadas de outras vezes. O rio Capivari localiza-se no extremo sul da cidade de São Paulo. O lugar é tão distante do centro da capital que mais um pouco já estamos no litoral. O lugar é tão surreal que além de comportar o rio mais limpo da cidade, ainda tem a honra de abrigar a maior cachoeira, Cachoeira da Usina. Algumas aldeias indígenas e estar próximo do bairro da colônia, que fica surpreendentemente dentro da cratera de um meteoro. É um rio extremamente volumoso, um pouco acima das características da maioria dos rios da Serra do Mar, mas com acesso relativamente fácil, sendo frequentado na parte do planalto, onde há até camping estruturado. Mas a partir da Cachoeira da Usina, onde o rio se joga do planalto em direção à planície litorânea, ele se torna num monstro quase indomável, pronto para arrastar qualquer um que se meta em seu caminho, aonde paredões e gargantas quase intransponíveis ficam à espreita, tentando aniquilar os desavisados que lá se metem. Mas tinha um outro, porém. As coisas haviam mudado um pouco desde 2015, e agora a fiscalização na linha férrea, que é o caminho natural até a Cachoeira da Usina estava muito mais intensa, e não foram poucos os que foram barrados e obrigados a retornar quando se dirigiam para visitar a Grande Cachoeira. Além do mais, na programação inicial, voltaram a discutir a possibilidade de tentar pegar o trem de cargas que desce a Serra do Mar, para podermos passar pela fiscalização em cima dele. Sem levantar muita suspeita, mas isso me remeteu novamente à primeira expedição de 2015, quando pegamos o trem à noite, e ao saltar dele em movimento, tropecei num dormente, e fui arremessado no chão, e sai rolando com mochila e tudo, e ao me levantar, estava todo ralado, e por muito pouco, não tinha me espatifado contra as paredes de um túnel. Essa questão do trem estava tirando meu sono. Eu não queria mais subir naquela desgraça, não à noite, mas o Júlio e o Prince insistiam que era o melhor a fazer, porque nos evitaria uma dezena de quilômetros de caminha enfadonha pela linha do trem, além de nos protegermos contra a fiscalização. Mas, eu estava resoluto e fui confabular com o Loures sobre a gente deixar os caras irem de trem e nós irmos a pé mesmo, já que todos tínhamos um só destino, que era a usina em ruínas. Mas o Eduardo Loures, além de comungar com minha ideia, fez mais. Propôs que a gente pudesse arrumar dois veículos que nos levasse bem perto, a não mais que três quilômetros de caminhada da trilha de acesso à usina, evitando que tivéssemos que usar o trem. Às nove da noite, na estação Santo Amaro, me encontro com Júlio, com o Potenza e com o Flórido e a última vez que fizemos algo juntos foi na expedição ao Cume do Eixo em Ilha Bela, alguns anos atrás, e dessa vez a travessia prometia ser sensacional. Pegamos um ônibus para aparelheiros e lá nos encontramos com o Eduardo Loures e o Prince, cada um em um carro, com seus respectivos motoristas e em pouco mais de uma hora estávamos passando pela estação Evangelista de Souza, lá perto do bairro da barragem, um fim de mundo perdido a meio caminho de lugar nenhum. A noite estava ainda meio embaçada, alguns chuviscos esporádicos e a partir da estação histórica seguimos por uma estradinha paralela, até que ela nos devolveu novamente a linha de trem, onde passamos no silêncio total a fim de evitarmos ser pegos por alguém. A caminhada nesses quase quatro quilômetros de linha férrea foi meio tensa, já que a todo momento pensávamos que pudéssemos ser pegos pela fiscalização, mas menos de uma hora depois, abandonamos ela em favor de uma trilha à direita, que em mais meia hora nos desovou direto ao rio Capivari, bem onde antes havia uma ponte que se sustentava sobre trilhos e que hoje só sobraram dois ou três trilhos paralelos, que não tardam em cair também e é por ele que temos que seguir. É possível cruzar o rio por baixo da ponte se valendo de uma corda, mas aí tem que ver a profundidade do rio, ter que tirar a roupa e as botas, então fomos por cima, mas é um tanto ariscado, trabalhoso e é possível que uma hora alguém despenque daqueles trilhos e cause mais um acidente grave. E para falar a verdade, quando se está lá no meio da ponte, é que você se arrepende da estupidez que resolveu fazer. Por mais uns 20 minutos, seguimos descendo, usando uma trilha enlameada, que faz alguns descer de quatro pés, até que nos vimos na entrada do grande galpão da antiga usina do Capivari, hoje completamente em ruínas. Na verdade, em 2015, ela já estava bem deteriorada, mas agora até o teto caiu e a gente ficou vendidos, sem saber onde acampar, já que o próprio chão é um mar de lamas e entulhos. O Loures e o Júlio esticaram suas redes nas paredes que ainda se mantiveram em pé. Já o resto do grupo subiu na laje dos dois banheiros, limpou os entulhos de telhas e esticou uma lona em cima e embaixo e lá nos esticamos até às sete horas da manhã. Olha que maravilha! O dia que amanhece é um dia quente, de muito sol e totalmente aberto, tanto que é possível ver até os prédios lá do litoral, coisa rara em se tratando de Serra do Mar. A previsão era a pior possível, mas não era o que estávamos presenciando naquela manhã e tudo estava correndo tão bem que isso chegava a me assustar um pouco, mas não poderíamos nos enganar, podia ser uma grande cilada do Vale do Capivari, porque até ali na usina todo mundo chega, mas dali para baixo é terreno reservado a meia dúzia. Cada metro daquele vale seria uma surpresa, por isso nos agarramos uns aos outros e demos início a mais essa aventura. Era agora ou nunca mais, finalmente eu estava de volta ao meu maior pesadelo, e como sempre digo, é chegado a hora de botar a faca nos dentes. Depois do acidente de 2015, o único que teve a oportunidade de descer o vale foi o Prince. Mesmo porque ele é morador ali da região, na verdade desceu mais de uma vez e em duas oportunidades estava acompanhado do Júlio Ronchese. Mas a gente sabe que nunca se desce o mesmo vale. Sempre que se retorna, o caminho não é o mesmo. Mas claro, sempre tem algumas passagens que ficam gravadas, então esperávamos que eles se lembrassem desses caminhos para facilitar um pouco nossa progressão. Porque não tínhamos mais que três dias para realizarmos toda a travessia até o litoral. Saindo de dentro da usina em ruínas, pegamos para a esquerda. Andamos por cinco minutos e nos detivemos por uma meia hora, junto a um pequeno córrego, que é um afluente do rio, para tomarmos um café, mas ainda sem acessar o vale. A descida até o rio Capivari é feita usando uma espécie de escadaria de cimento e logo de cara somos apresentados a maior cachoeira da cidade de São Paulo. A cachoeira da usina é mesmo um monstro, despenca de mais de 60 metros, afunilada numa gargantinha lateral e é por causa dela que a usina existiu. Ali, diante daquele monstro aquático, ficamos parados por um tempo para contemplações. Mas é preciso ficar esperto porque é um terreno mais liso que costas de lobó e qualquer descuido pode levar a um acidente grave porque pouco dá para ficar em pé. Tirada todas as fotos que foi possível, seguimos margeando do lado direito, varando algum mato até descermos quase uns 200 metros abaixo da cachoeira, onde uma gruta de granito forma um grande salão e esse é um dos pulos do gato para continuar nos seguindo. é ali que está a passagem secreta para o grande vale. A gruta de passagem é uma formação natural onde uma espécie de clarabóia vai nos levar para o outro lado. Mas a passagem é tão estreita que o florido foi obrigado a ser puxado por cima e empurrado por baixo para poder desentalar. Ali tem que ter mesmo uma certa habilidade de escalador e mesmo os mais ágeis vão sofrer um pouco meio que parecendo que você está vivenciando um parto. É como sair do útero da sua mãe. Claro que seria possível varar mato pelas paredes laterais mas o terreno é terrivelmente perigoso e as pedras rolam o tempo todo e tivemos essa desagradável experiência em 2015 que veio a culminar com um acidente grave. Portando a passagem pela gruta foi um excelente achado e ainda nos deu a possibilidade de podermos cruzar o rio em um ponto menos perigoso. Estamos descendo a grande reta do rio. De qualquer lugar ainda é possível visualizar a grande cachoeira da usina mas menos de 100 metros antes do rio se curvar de vez é preciso cruzar para o lado esquerdo do rio tentando se manter em pé na correnteza e tomando cuidado para não ser levado. Essa é a hora de molhar as bolas é o batismo definitivo é quando realmente você fica sabendo que não tem mais volta é quando a água extremamente gelada faz você acordar faz você lembrar que aquilo ali não é um passeio e que você está diante de uma das mais desafiadoras travessias do Brasil é um sacode que o rio te dá ele grita na sua cabeça para você ficar esperto respeitar e se apegar à oportunidade de que será lhe dada sair vivo agora é com você é hora da concentração olhos firmes passadas decisivas para não errar o pulo e não se quebrar todo abandonamos tudo deixamos para trás a grande queda demos um adeus e quando o rio se curvou definitivamente e entrou numa sequência de gargantas caímos no mato pela esquerda de quem desce o rio estávamos na cota 550 metros de altitude e agora o que nos restava era abrir mato no peito escalar grandes paredes escorregar de vale em vale atravessar pequenas depressões até que os meninos que iam à frente de batedores conseguiram descer um barranco que nos levou acima de uma grande cachoeira de onde o rio se jogava no vazio então foi hora de nos sentarmos por um instante apreciar o salto e comer alguma coisa já que amanhã chegou a sua metade e o relógio marcava umas 10 horas e 30 minutos a barriga roncava um pouco mas ainda não era a hora do almoço voltamos para o mato e começamos a descida na tentativa de interceptarmos a base da cachoeira continuamos pelo lado esquerdo e fomos comendo mato perdendo altitude entre grandes buracos que eram atravessados alcançando seu fundo e voltando a subir do outro lado da parede num terreno totalmente instável aliás como todos os terrenos que compreendem a Serra do Mar de São Paulo ficamos enroscado sem encontrar uma mísera rampa que pudesse nos devolver ao rio até que resolvemos encarar uma fenda de um pequeno afluente onde ao descermos desencadeamos uma avalanche de matérias soltos até que finalmente tocamos o solo e consequentemente o rio o meu sentimento sobre o rio Capivari sempre foi achar que era um rio sombrio com pouca luz cânions fechados com pedras lisas onde a mata abraçava tudo mas minha impressão foi desabando como as pedras que se ancoram nos barrancos ao serem tocadas mas tocado foi o meu coração diante daquele cenário o rio se abriu e de cima de nossas cabeças desabava uma cachoeira deslumbrante com várias quedas se espalhando de um lado ao outro sendo finalizada com uma outra grande queda que se jogava num poço que se escondia atrás de outra grande pedra cada qual soltou sua mochila deixou em qualquer lugar e se jogou no rio atrás do melhor ângulo numa corrida frenética para ver quem chegava primeiro na rocha que dava de frente para o grande espetáculo o dia chegara a sua metade o tempo melhorou consideravelmente mesmo a água ainda estando um tanto fria não vimos problemas em nos esbaldarmos de tanto nadar de um lado a outro e teve os mais afoitos que foram mais longe tentando pegar uma boa foto da galera reunida em cima da grande rocha que adornava o leito do rio na cota 500 metros de altitude aquele era um grupo forte não tínhamos dúvida disso mas além da grande experiência que cada membro daquela expedição carregava a gente se juntou numa comunhão poucas vezes vista cada um ajudando o outro a superar os obstáculos e talvez isso tenha feito a gente ir ganhando cada vez mais confiança e ir dissipando a áurea ruim que se abateu sobre a gente antes da descida desse rio a descida do rio foi fluindo fomos vencendo etapas às vezes boiando em corredeiras potencialmente perigosas outras vezes nadando em remansos tranquilos onde poços fundos eram cruzados de um lado a outro e pedras eram escaladas de um lado e serviam de escorregador natural para irmos perdendo altitude e avançando mesmo que lentamente mas sempre seguindo depois de perdermos bastante altitude e nos enfiarmos de vez num mundo completamente selvagem e sem chances nenhuma de escaparmos de lá tendo que contar com a ajuda de alguém a gente se sente só somos meia dúzia de humanos que vagueiam num ambiente completamente hostil tentando sobreviver a nós mesmos e as besteiras e erros que podemos cometer somos reféns das nossas próprias escolhas e escolhemos estar ali mesmo que o mundo nem saiba onde estamos mesmo que sejamos apenas meia dúzia de vidas alheias ao mundo presos no centro selvagem de uma serra quase intransponível mesmo assim somos tomados por uma satisfação indescritível porque a gente ama fazer isso pouco antes de uma da tarde fomos descendo meio que emparedados passando por algumas piscinas naturais com águas muito transparente até darmos de cara com uma bela cachoeira que despencava de um afluente que vinha da nossa esquerda uma queda d'água estreita mas caindo de uma parede até com uma altura considerável ali formou-se um cenário muito bonito onde troncos gigantes enfeitavam o leito do rio eram árvores mortas dando vida e beleza ao lugar as paredes foram se fechando e se elevando formando uma fortaleza quase que intransponível e a gente foi se afundando cada vez mais num caminho sem volta tanto que eu estranhei muito a atitude do Prince e do Júlio que não caíram fora daquela armadilha e não tomaram o caminho do mato subindo o barranco bem antes para podermos nos livrar daquela arapuca fomos nos enfiando desescalando grandes pedras aliás eram pedras cada vez maiores e estava na cara que ia chegar um certo momento no rio que a vaca iria para o brejo mesmo assim continuamos seguindo confiando de que os meninos tinham um plano já que estiveram ali outras vezes mas chegou uma hora que o caminho se fechou de vez não havia mais como continuar descendo fim da linha para nós parecia que o terreno simplesmente havia nos levados para uma cilada à nossa frente apenas um buraco que sugava parte do rio e parecia encanar a água para as entranhas do inferno uma caverna formada por grandes matacões sobrepostos essa era a passagem secreta que segundo o Júlio e o Prince nos levaria para o mundo de baixo vencendo um desnível importante que nos faria avançar sem ter que escalar grandes paredões ao nosso redor no começo duvidei que fosse possível descer ali primeiro porque nos pareceu ir além da nossa capacidade em dominar ambientes perigosos do qual um simples escorregão poderia significar um acidente grave mas o Júlio tratou de mostrar que era possível e se enfiou no buraco levando água gelada na cara e ao descer uns dois metros ou três metros conseguiu apoiar os pés numa pequena ranhura de pedra até se pendurar e ir perdendo altura e ganhar novamente parte do leito do rio aquela ação sem nenhuma proteção me pareceu meio suicida e não tardei em protestar e pedir para que se instalasse uma corda de proteção ali e minha voz foi seguida com um coro de outras vozes até que sacamos logo uma cordinha e na ponta dela dois aventureiros fizeram a proteção me enfiei no buraco uma mão na corda e a outra caçando rocha para me segurar num esforço tremendo usando meu corpo para fazer atrito nas pedras até alcançar algo que me desse sustentação e apoio para os pés e também baixei ao rio reencontrando minha mochila que havia sido passada sem mim já que a porta do inferno era tão estreita que mal passava um homem magrelo quando todos desceram seguimos mas como eu já havia dito apesar do dia estar com um tempo muito bom apesar das previsões de muita chuva a água continuava um pouco fria mesmo já beirando as duas da tarde e eu já começava a sofrer com isso a sequência que se seguiu foi de muitos poços e corredeiras e toda vez que a gente era obrigado a cair na água eu nadava desesperadamente tentando sair logo e mal respirava escalávamos as paredes laterais até quando dava e quando ela simplesmente se tornava quase uns 90 graus de inclinação não tinha jeito éramos automaticamente catapultados para dentro do rio profundo se por um lado isso se tornava algo muito divertido por outro lado era hora do sofrimento com as baixas temperaturas dos lagos profundos eu tentava usar minhas habilidades de escalador meia boca o máximo que podia mas a força da gravidade se encarregava de zoar com a minha cara e me jogava na água só para ver o meu desespero nadando feito um maluco mas a gota d'água se deu pouco depois das 3 da tarde quando a sequência de saltos para dentro do rio se tornou frequente o rio não deu mais tréguas era subir numa pedra e já se jogar e nessa hora eu fui definhando de tal maneira que já não conseguia mais gerar calor aí já sabemos qual é a sequência dessa história porque já fica difícil raciocinar manter a concentração e cuidar e cuidar da segurança fiquei amoado não queria dar o braço a torcer não queria ser o responsável por quebrar o ritmo que até então era intenso e fui cada vez mais sofrendo com isso tremendo de uma tal maneira que mal conseguia falar e já estava nadando com sofrimento e senti que já era o fim da linha para mim quando nos elevamos em mais uma rocha avistamos do outro lado uma prainha de seixos junto a um lago de águas transparente era um lugar incrivelmente belo um paraíso que se apresentava à nossa frente como uma tábua de salvação que se apresenta para um náufrago quando vi que parte do grupo se dirigiu em direção a ela já saquei que ali seria o lugar do nosso acampamento então saltei pela última vez na água aquele dia e meio capenga nadei o mais rápido que consegui e quando meus pés tocaram as pedrinhas da praia joguei minha mochila ao chão e cai sobre a quentura da rocha e lá fiquei por um bom tempo deitado recebendo o calor do sol até que recobrei as energias e fui retirar a roupa molhada e vestir roupa seca não poderia haver lugar melhor para acampar uns 10 metros longe do rio e acima o suficiente para não ser pego por uma cabeça d'água um terreno plano e cheio de grandes árvores nos dava tranquilidade para fazermos daquele lugar nossa casa por uma noite cada qual tratou de montar suas redes conforme seus equipamentos como ainda era muito cedo alguns trataram de colocar suas coisas para secar enquanto outros já foram cuidar da janta mas eu assim que armei minha rede tratei foi de me jogar para dentro do saco de dormir e tirar um cochilo e só lá para as 5 da tarde é que fui fazer algo para comer mas aí já renovado o Loures já fez logo um banquete junto com o Prince mas eu também não me furtei em fazer uma janta encorpada e fiz questão de comer até não aguentar mais de barriga cheia ficamos no acampamento da prainha de pedras apenas jogando conversa fora e vendo a vida passar sem compromisso algum enquanto alguns outros malucos resolveram tomar banho coisa que nem me passou pela cabeça já que havia tomado 528 banhos ao longo do dia a noite foi maravilhosa e 12 horas de sono é capaz de renovar qualquer pessoa muito porque sabíamos que o dia seria de desafios intensos que a nossa frente teríamos um terreno duro onde seríamos desafiados pela mãe natureza estávamos ali mais ou menos na cota 370 metros de altitude e logo de cara iríamos ter que desafiar uma garganta gigante atravessamos o rio logo pela manhã antes das 8 e isso é algo que nos traz um certo sofrimento o de ter que se jogar na água fria tão cedo a caminhada segue no mesmo ritmo de sempre revezando travessias de rios pulo em poço escalando paredes laterais varando algum matinho tudo corria conforme os protocolos mas em um desses pequenos varamato a fim de nos livrarmos de uma pequena garganta mas que era impassável pela água fomos tentar subir um barranco pela esquerda sendo que o Júlio e o Potenza tomaram a frente enquanto eu e o Loures nos mantínhamos atrás e abaixo deles era uma parede de quase 90 graus onde a gente tinha que se valer das raízes para ganharmos altura o Potenza ganhou uns 3 ou 4 metros da gente e num movimento rápido deslocou uma pedra de mais de 1 quilo que surpreendentemente mais uma vez veio a explodir bem na cabeça do Loures e depois chocou-se contra o meu ombro o Loures ficou parado olhos arregalados demorou um tempo para que ele dissesse algo e eu mesmo nem tive forças para falar nada na hora eu e o Loures nos olhamos e não teve como não nos vir a cabeça tragédia de 2015 era como se o vale nos desse o recado de que deveríamos nos apegar à segurança e por sorte o Loures dessa vez estava munido com um resistente capacete de escalada e não sofreu nada só o susto e a lembrança de tempos difíceis passado no mundo da aventura passado essa vara mato voltamos ao rio bem em cima da grande cachoeira um gigante que se jogava vale abaixo então tivemos que subir um grande barranco e começar a varar mato até atingir uma altitude considerável e descermos numa diagonal nos valendo de um afluente seco até nos vermos de volta ao rio mas agora aos pés da grande queda d'água hora de parar e apreciar essa grande obra da natureza ali estava ela a grande cachoeira dos 300 que é como eu chamei ela desde os primeiros estudos há muitos anos atrás por estar localizado mais ou menos na cota de altimetria dos 300 metros é um gigante despencando num vale aberto mostrando todo o poder desse rio um volume de água avassalador que despenca abaulada em um salto que tem seguramente mais de 50 metros de altura mas que do lado que estamos nem é possível vê-la na sua totalidade largamos as mochilas e corremos para escalar suas grandes pedras e nos posicionarmos o mais perto possível da sua queda o grupo estava frenético em êxtase por termos a consciência de estarmos em um lugar onde poucos tiveram a chance de estar e aproveitando o momento tratamos logo de mandar um chupa para os amigos que desistiram e outros que desdenharam uma brincadeira que fazemos com a galera que sempre nos acompanha nessas aventuras no coração da Serra do Mar abaixo dessa queda coisa de não mais que uns 10 minutos o rio Capivari simplesmente resolve se espremer e se joga numa garganta incrível fim da linha para a gente o jeito foi retornar e tentar um varamato pela direita desviando de enormes blocos de pedras abrindo caminho num mar de espinhos e pedras soltas até conseguimos sair em um afluente onde uma cachoeirinha nos barrou a passagem estávamos dentro de um vale e a nossa frente uma parede nos barrava o caminho e vimos logo que nosso destino seria tentar descer o riacho para voltar ao rio Capivari torcendo para que ele nos levasse bem abaixo do salto da garganta o Júlio instalou a corda e desceram no exato lugar onde o vale começa já eu e o Loures aproveitamos a sobra da corda e baixamos ao fundo do vale um pouco mais à frente mas ao descermos por uns 50 metros fomos obrigados a nos valer novamente da corda para vencermos mais um degrau fomos desescalando perdendo altitude e ouvindo cada vez mais perto o barulho do rio se jogando e em 20 minutos desembocamos justamente no grande pouco de onde uma cachoeira de uns 20 metros emoldurava um lugar de sonhos aquela garganta sem dúvida perfazia uma das coisas mais bonitas já vistas nesses rios paulistas e não tardou para os mais malucos escalarem uma grande pedra e saltarem de lá para dentro do poço profundo mas é um salto ariscado porque uma correnteza pode levar o cara direto para um salto mais abaixo onde a chance de sair vivo não é lá muito grande aliás o Prince e o Júlio disseram que talvez fosse possível continuar seguinte tentando desescalar a próxima cachoeira mas numa análise mais apurada decidimos que o risco não valeria a pena e poderíamos correr o risco de ficarmos emparedados então nos reunimos para tomar uma decisão sobre a sequência daquela expedição é preciso abrir um parêntese esse afluente que usamos para chegar até essa garganta com certeza é o único caminho viável para se chegar até aqui caso contrário corre-se o risco de passar direto e não conseguir acessar essa parte do rio mas por hora também não nos pareceu ser possível mesmo conseguir descer depois da garganta partindo do seu grande lago então a única decisão para seguir com segurança foi subir novamente pelo afluente até as suas cachoeirinhas e de lá empreender um varamato na diagonal até atingir o final da garganta uns 100 metros de desnível mas antes disso acontecer esteja preparado para tomar um surra do terreno portando abandonamos de vez a grande garganta do capivari e voltamos a subir o afluente que havíamos pego para chegar até ali subimos de volta até as cachoeirinhas onde instalamos novamente a cordinha para facilitar a subida até um degrau onde poderíamos passar para o lado esquerdo do riacho vencendo uma parede íngreme a intenção era ganhar altura e depois empreender uma diagonal de volta até o rio mais à frente nos livrando da garganta espremida o planejamento era perfeito mas faltou combinar com o terreno nossa saga começa ali mesmo na parede do outro lado do rio onde teríamos que escalar e contornar imensos blocos de pedras nessa jornada de passagem acabei ficando para trás e quando chegou a minha vez de escalar a parede já não havia mais terreno para eu me segurar então me vi completamente perdido sem lugar para apoiar as mãos junto a uma parede que insistia em querer me jogar para o fundo do vale gritei para que alguém pudesse me jogar uma corda mas todos já havia feito a curva atrás da pedra e não me ouviam mais e para piorar eu estava me apoiando numa pedra que não tardava em despencar e me levar junto com ela nessas horas a gente além de perder o chão também perde o rumo fica meio que vendido meio que em transe o medo vai tomando conta da gente que fica ali parado inerte na iminência de cair e não importa quantas vezes você tenha passado por isso tentei manter a calma chutei a terra para que um buraco no barraco se abrisse e eu pudesse apoiar o pé esquerdo e tirar força do direito que se apoiava levemente sobre a rocha que ameaçava cair cravei a unha no barro da parede já que não havia nenhuma bromélia raiz ou qualquer outra vegetação em que eu pudesse me segurar os dedos entraram na parede úmida e então botei o pé direito no mesmo instante em que retirei o esquerdo e avancei a cara foi raspando no barro me mantive a 90 graus e quando me dei conta já consegui me agarrar a um arremedo de raiz e me elevar para fora da via exposta completamente abalado pela situação de risco em que me coloquei quando a gente conta ninguém acredita mas na serra do mar você anda o tempo todo no fio da navalha e essa foi mais uma vez em que me perguntei se já não estava mesmo velho para ficar passando por isso voltei a me juntar ao grupo que não foram mesmo muito longes já que o terreno simplesmente não deixava progredir começamos a subir degraus quando deveríamos era descer mas o terreno não nos deixava sem querer fomos ganhando altitude mas surpreendentemente não progredíamos em direção a sequência do rio só nos afastávamos dele paramos para conversar e analisar o terreno já que outra parede que se anunciou fez com que parte do grupo protestasse quanto a falta de segurança onde pedras gigantes despencavam e ameaçavam atingir a cabeça de quem vinha atrás então foi preciso tomar uma decisão radical ou a gente ariscava descer aqueles degraus gigantes na cordinha ou corríamos o risco de não voltar mais para o rio naquele dia mesmo porque já havíamos chegado a parte da tarde cada qual tentou achar um caminho de descida mas o único que nos restou foi tentar avançar por um vale mas para lá chegar tivemos que instalar a cordinha e fazer um rapel montamos os equipamentos e usamos uma fita e um freio ATC mas infelizmente acabamos botando o cara mais robusto gordo para ir primeiro e o Alan Flórido desceu com a cordinha vagabunda chiando como se for estourar e arremessá-lo de uns 10 metros de altura sobre umas pedras perigosas agora com a cordinha mais comprometida ainda descemos todos cada qual implorando para o seu Deus que não a deixasse arrebentar e os que não tinham a quem se apegar apenas desceram resilientes de que a vida já havia valido a pena juntos ganhamos a descida do vale e fomos descendo em meio a uma vegetação caótica entrelaçada com cipós e bambus por onde um pequeno riacho que ia ganhando vida até que uma grande rampa nos devolveu ao rio Capivari mais ou menos na altimetria 250 e aí foi hora de abandonarmos tudo e nos jogarmos no rio lavar a alma e comemorar mais essa passagem agora com uma sensação de que aquele rio estaria prestes a ser vencido mesmo que não fosse naquele dia conforme planejamos o dia passou depressa a hora voou já passava das três e meia da tarde quando retomamos nossa descida e o ambiente não mudou em nada continuávamos escalando pequenas paredes e nos lançando freneticamente nas corredeiras do rio algumas vezes beirando cachoeirinhas potencialmente perigosas onde a correnteza arrastava tudo querendo nos jogar nos pequenos abismos a temperatura havia melhorado muito e dessa eu vez eu não sofria com a temperatura da água mas obviamente que todos estavam já cansados pela surra que o terreno nos deu naquele dia pouco antes das 17 horas trombamos do que nos pareceu ser o local onde o explorador desapareceu em 2015 mas minha cabeça sofreu um bloqueio e sinceramente não consegui ter a certeza do local exato onde um teria seguido pela água e o outro teria subido o barranco para varar mato e nunca mais teria sido visto desaparecendo para sempre aquela cachoeirinha não me era estranha muito porque eu já havia botado os olhos nela vindo de baixo nas ocasiões da tentativa de resgate o grupo se adiantou mas eu não pude seguir fiquei ali alguns minutos olhando pra ela olhar meio que perdido como a me despedir daquele lugar como a tentar exorcizar os fantasmas que me atormentaram durante muito tempo depois do ocorrido naquela tragédia de 2015 talvez eu precisasse daquele momento um último olhar um último adeus pra poder seguir minha vida definitivamente e pra isso posicionei meu celular numa pedra e botei no time pra tirar uma última e derradeira foto apressei o passo para alcançar o grupo que se adiantou e ao pular de uma pedra para outra dei uma titubeada e escorreguei e despenquei de uns dois metros vindo a bater o joelho violentamente contra uma rocha fiquei lá urrando por mais um minuto até que sai do buraco onde estava e apressei a passada seguimos descendo o rio até depois das cinco da tarde quando do lado esquerdo nos surgiu um lugar perfeito para montar acampamento estávamos exaustos acabados fisicamente e sem muita conversa cada qual foi tratar de encontrar dois árvores para montar sua rede nessas horas sempre tem os espertinhos que pegam os melhores lugares mas eu não fui um deles fiquei meio amortizado sentei-me ali tirei minhas botas a roupa molhada coloquei roupas secas belisquei alguma coisa e depois é que fui cuidar da minha vida naquela noite estávamos bem animados enquanto cozinhávamos nos divertíamos confraternizávamos sabendo que nossa missão naquele rio estava prestes a ser cumprida nossa posição na altimetria era menor que 180 ou seja o encontro do capivari com o branquinho não estava a mais que 100 metros de desnível onde uma trilha nos esperava às seis da manhã estávamos em pé mas só depois das sete foi que conseguimos partir botar a roupa molhada logo cedo chega a ser uma tortura mas quando você lembra que já de cara terá que se jogar na água fria matutina então apenas se conforma com o seu destino e não é qualquer travessia de rio é simplesmente um mergulho para dentro de uma correnteza que vai te arrastando até te jogar para dentro de um poço profundo e gelado fazendo você nadar desesperadamente para voltar a se aquecer a caminhada vai alternando pulos na água e escalaminhada em grandes pedras passando por algumas pequenas grutas e foi numa delas que a gente parou para ver o Júlio fazer seu show do nada vimos quando o Júlio se embestou de onde estava correndo freneticamente pulando de rocha em rocha até que se jogou para dentro de uma gruta escura por onde o rio corria por baixo eu particularmente não entendi foi nada fiquei vendido só acompanhando com os olhos e sem saber no que daria aquela maluquice até que vimos o doido sair de lá com uma serpente nas mãos o desgraçado sorria num tom meio sarcástico feliz por ter agarrado aquela cobra e eu com os olhos arregalados me perguntando porque aquele cretino foi pegar uma jararaca animal que eu só faço correr e passar longe depois que fui picado por uma há mais de uma década atrás calma diva é apenas uma falsa jararaca segura aqui para você ver foda-se sai pra lá com essa porra dessa cobra não dava para negar era um animal extremamente bonito e as características não deixavam dúvidas que era uma falsa jararaca mas meu mecanismo de defesa achou melhor ignorar essa informação melhor apreciar de longe mas iria chegar a hora para curar esse trauma que me acompanha por todos esses anos o rio se aplainou de vez a tal ponto que o caminhar ficou suave e desimpedido mesmo que a gente ainda continuasse a se jogar nas pequenas correntezas mas agora muito mais por diversão do que por necessidade e antes das 10 da manhã chegamos a grande ilha do rio ainda que houvesse outras mas essa era uma marcante tanto pelos acontecimentos passados quanto pelo que viria a acontecer em instantes antes da tragédia de 2015 parte do grupo fez uma tentativa de descer o capivari o grupo pouco viu do rio e acabou varando muito mato na época inclusive o prince e o louris estiveram naquela primeira expedição juntamente com o explorador que viria a desaparecer em 2015 na ocasião eles passaram pelo lado direito da ilha e numa tentativa de cruzar um braço do rio o louris e o explorador acabaram caindo numa tormenta e despencaram para dentro de um refluxo e foram cuspidos pelo rio tomaram um susto mas saíram são e salvos daquela vez e agora o louris tomou a decisão de tentar repetir a descida só que dessa vez irai se jogar de propósito cada qual como pode tomou o seu assento eu me posicionei bem à frente da fenda bem onde o rio se jogava ficamos na expectativa de saber no que aquela maluquice do louris iria dar uma coisa era cair uma vez outra coisa era entrar naquele turbilhão de água de propósito mas enfim nos preparamos para acompanhar o show o louris de capacete colete perneiras e luvas agarrou na sua mochila estanque e só fez deixar que a força brutal da água se encarregasse de lhe arrastar e lhe jogar de cima da cachoeirinha foi uma bela queda bateu e subiu rapidinho e sem deixar com que a mochila lhe escapasse surfou em cima dela corredeira abaixo até que conseguiu voltar para a margem sobre o aplauso de todos os presentes o show não terminou novos artistas se prontificaram a continuar por isso também continuei sentado no mesmo lugar pena não ter uma pipoquinha para acompanhar o prince logo se posicionou ele era um dos que estavam também quando o louris caiu acidentalmente mas agora iria testar a sensação de se jogar propositadamente subiu mais acima do rio e se jogou rodopiou caiu e foi engolido pela torrente e demorou uma eternidade para subir e quando emergiu agarrou-se como pode na sua mochila mas não saia do lugar ficou girando perigosamente desesperadamente até que o louris que acompanhava tudo bem de pertinho conseguiu agarrar a mão dele e os dois foram parar na correnteza que os arrastou o rio abaixo enquanto a galera gritava freneticamente como assaldar o pica-pau descendo as cataratas do Niágara num barril o prince se lascou todo emergiu cheio de hematomas mas não deu nem tempo de contar isso para ninguém muito porque mais um trouxa se posicionou mas dessa vez além de estar sem os equipamentos de segurança ainda se deu ao disparate de tentar descer sem a mochila estanque que obviamente serviria de uma boia para poder jogá-lo de volta para a superfície na verdade ele levou a mochila mas jogou-a na água e saltou no rio e o resto foi história afundou e virou passageiro numa máquina de levar foi debulhado triturados esfolado um boneco a serviço das forças da natureza quando subiu não se deu conta talvez pela adrenalina do momento tentou resgatar sua mochila mas desistiu e se deixou levar pela correnteza até poder voltar onde estávamos e constatar que os deuses das profundezas haviam zoado com ele estava trucidado cheio de machucados e hematomas em todo o corpo e essa foi a primeira vez que vimos o Júlio fora de combate mas ficou o aprendizado de que equipamento de segurança sempre vão ajudar tanto que o Loure saiu intacto enquanto o Prince e o Júlio foram moídos pelo rio para o Júlio ao menos sobrou a honra de batizar o salto que ele felizmente chamou de Fenda de Hades em homenagem ao Deus do submundo para onde vão as almas dos mortos na mitologia grega findado a brincadeira foi hora de quase todos se jogarem na correnteza abaixo da fenda e se deixar levar pelo rio caindo em lagos calmos o rio aplainou de vez e quando dava usávamos as margens para ganharmos terreno ou mesmo cruzando por dentro de ilhas até que às 11 e 30 da manhã interceptamos o rio branquinho com águas extremamente transparentes fazendo jus ao nome é um encontro maravilhoso uma amplitude linda de ver ali é onde finda o rio Capivari é onde ele encontra com o branquinho e vai dar vida ao grande rio branco a gente estava extremamente feliz e eu estava radiante por essa conquista especial mesmo que ainda faltasse umas 2 horas de caminhada até a tribo senti como se uma tonelada fosse tirada das minhas costas era algo que eu precisava riscar da minha vida por tudo que aconteceu no passado e ali no encontro dos rios juntamos todos os 6 integrantes do grupo e tiramos uma última foto juntos para marcar mais essa conquista e botar definitivamente nossos nomes na história das expedições na Serra do Mar Paulista e por que dessa última foto se ainda faltavam 2 horas para terminarmos definitivamente essa travessia é que esse encontro dos rios marca duas possibilidades para se voltar à civilização subindo o rio branquinho e consequentemente um morro enorme pode-se acessar novamente a estrada de ferro e caminhando por uns 10 km voltar ao bairro da represa onde se pode pegar um ônibus de volta para São Paulo essa é uma opção duríssima e cansativa mas muito mais barata porque não tem que descer até o litoral e voltar a subir a serra já a outra opção apesar de mais fácil é preciso contar com a sorte de ao chegar na tribo indígena conseguir um carro que te leve ao litoral de Itanhaém onde tem que pegar um ônibus para São Paulo acontece que o Prince mora perto da estrada de ferro e o Loures havia deixado seu carro na casa dele então os dois resolveram que o melhor era subir para a linha do trem poderíamos subir todos mas o Júlio ficou muito machucado depois de cair na fenda de Hades e ainda tinha o caso do Florido e do Potenza que não conheciam a tribo e faziam questão de passar lá então nos despedimos do Prince e do Loures e cada qual foi se perder numa direção os dois subindo o branquinho e nós quatro atravessamos a foz do Capivari e interceptamos a trilha indígena do outro lado onde uma placa avisa que estamos entrando em reserva protegida a trilha é plana e irá atravessar uma dezena de afluentes do Rio Branco que vai estar sempre à nossa esquerda mas não andamos nem 200 metros e a abandonamos em favor de uma picada que nos levará ao grande poço bem na primeira curva do rio um lugar deslumbrante onde a gente fez uma parada para um lanche mais demorado mesmo porque o dia já ia pela metade e ainda não tínhamos almoçado depois de vários mergulhos resolvemos nos adiantar e então retomamos a trilha principal e metemos marcha a todo vapor mas não se passou nem uma hora quando o Júlio resolveu aprontar novamente pulou no mato e saiu de lá com uma cobra gigante nas mãos era um exemplar lindíssimo de uma caninana mesmo com medo apesar de saber que é uma serpente sem peçonha e inofensiva dessa vez tinha que curar essa minha fobia e fiz questão de segurá-la mesmo que com a supervisão do Júlio que até deixou a cobra picá-lo para mostrar que não tinha perigo algum mas é um exemplo que não deve ser seguido por ninguém porque cobras devem ser deixadas em paz pois não passou meia hora e já tivemos mais um encontro com outra cobra dessa vez um legítimo filhote de jararaca e esse eu não quis nem graça passamos por um grande pé de laranja onde no passado encontrei uma grande anta até que duas horas depois desde que deixamos o capivari atravessamos o último afluente já perto das malocas dos índios ficamos muito apreensivos já que fazia muitos anos que eu não me encontrava com meu amigo Vera Tupan uma espécie de líder ancião da tribo Rio Branco o único índio a morar desse lado do rio a casa dele estava vazia mas logo chegamos a outra casa cercada por dezenas de palmeiras Jussara batemos palma e lá veio ele baixinho cara de índio mesmo diz ele ter quase 90 anos mas não precisa nem se esforçar muito para ver que pouco passa dos 70 porque ele mesmo se contradiz nas conversas sentamos sobre a área de sua habitação e nos pomos a conversar sobre causos antigos seu Vera Tupan é dos nossos carrega o bom humor e o sarcasmo na alma perguntei como a tribo estava em tempos de pandemia e ele com a cara meio triste nos disse que a coisa estava feia que não estavam podendo comer nem suas mulheres depois levantou a cabeça e disse que comer só as mulheres dos outros e então soltou uma gargalhada que ecoou por toda a tribo a situação econômica da tribo nos pareceu um pouco melhor do que havíamos encontrado anos atrás mas o seu Vera ainda nos pareceu viver com muitas dificuldades e como não havíamos tido tempo de comprar um presente deixei um bom dinheiro para que ele pudesse comprar algo mesmo que ele não tenha pedido ele nos informou que havia um índio com uma van fazendo o trajeto até o litoral coisa que nos deixou muito contentes porque o lugar até onde se pode pegar um ônibus está a mais de cinco horas de caminhada numa estradinha para lá de Enfadonha nos despedimos do nosso amigo índio e atravessamos o rio branco para outra margem mas antes de adentrar de vez na tribo paramos para um último banho demorado uma despedida glamorosa num dos mais belos rios do estado no meio da expedição Paulo Potenza me disse que aquela travessia era valendo a vida a todo momento e eu voltei com isso na cabeça um jeito simples de dizer que havia perigos o tempo todo sempre caminhávamos no fio da navalha mas isso a gente já sabia toda travessia selvagem na serra do mar paulista o risco que se corre é gigantesco tanto que naquele mesmo rio a gente já tinha perdido um amigo mas a minha concepção de valendo a vida era outra era como se precisássemos voltar ali naquele lugar exorcizar todos nossos fantasmas para que a própria vida voltasse a fluir normalmente era preciso destravar era preciso enterrar de vez aquela história que nos atormentou por tantos anos juntamos um grupo excelente mesclado com exploradores do passado e do presente mais do que isso um grupo de amigos que atravessou de um lado e saiu do outro como uma família e é isso que verdadeiramente faz a vida valer a pena e agora o vale do capivari é passado é história para mais relatos de divanei visite o site aventurebox todas as transcrições foram autorizadas pelo autor novos relatos em breve agradecemos por prestigiar Música 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 Legenda Adriana Zanotto